Quais são as principais diferenças entre a conta demo, ou seja, o simulador, e a conta real? Vale a pena utilizar o simulador, a conta demo, para aferir o seu operacional? Esse é o tema desse vídeo e eu vou bater bastante nessa tecla porque eu entendo que todo mundo precisa passar por um período de teste. É assim em tudo na vida, um piloto de Fórmula 1 não começa pilotando na Fórmula 1 e mesmo quando ele já atingiu esse nível, ou seja, depois de ter passado pelo kart, pela categoria de base, por algumas categorias que são a porta de entrada para a Fórmula 1, mesmo quando ele já chegou na Fórmula 1, você sabia que eles seguem treinando no simulador, eles se preparam para a pista usando o simulador, porque o simulador simula a pista e ali ele consegue ter uma noção de como vai ser na prática a pilotagem naquela respectiva pista. Tão logo, quando a gente transfere isso para o mercado, eu vejo que é de capital importância você fixar o conceito de toda a teoria que você aprendeu e além disso você também, claro, ter o ganho de agilidade, você se familiarizar com a ferramenta, você ganhar know-how para utilizar essa ferramenta e cada vez mais você se tornar um profissional na atuação com aquela ferramenta. Mas eu preciso registrar sim que no simulador nós vamos ter um ponto que é importante aqui. Ele não vai te trazer emoção, porque não tem dinheiro envolvido, é um dinheiro fictício. E quando você vai para a conta real, você começa a sentir a pressão psicológica. E eu considero que o fator psicológico ele é tão representativo que isso pode chegar a 70, 80% do todo, ou seja, ele é muito mais representativo lá na frente do que propriamente dito a técnica, a análise técnica. Por quê? Porque o emocional ele atua o tempo todo. As pessoas sentem medo, sentem euforia, tem a questão da ganância. E isso tudo faz com que você seja mais focado ou menos focado. Para quem é mais indisciplinado na vida como um todo, vai ter mais dificuldade também. Então quando você passa por esse período de teste no simulador, sim, você aferiu, você testou, né? Toda a parte técnica, toda a parte teórica e também a parte de execução, a parte prática com as funcionalidades da plataforma. Mas agora na conta real você se depara com o fator psicológico. É a hora onde você precisa se provar se você realmente é bom para isso. Assim como um médico que agora, por sua vez, não está mais fazendo os testes da sua faculdade numa boneca, em algo sintético e agora vai atender realmente um ser humano, vai precisar fazer a sua primeira cirurgia. Então provavelmente o médico também vai sentir um certo frio na barriga na sua primeira cirurgia. Mas com o passar do tempo ele vai ganhando know-how, ele vai se tornando cada vez mais frio e algumas coisas entram até no modo automático. E isso vai acontecer com você se você realmente seguir o caminho da forma correta. E mais um ponto aqui é importante. No simulador as ordens são executadas de forma brilhante, né? Ou seja, muito raramente pula uma ordem no simulador. Já na conta real pode acontecer de você ver um movimento muito volátil, de você tentar entrar num movimento que acabou tendo muito fluxo de ordens e pular o seu start de compra ou de venda. Então são esses os fatores que diferenciam as duas ferramentas. Eu acho que o simulador, né? Ele é fundamental independente do nível que você está. Porque por mais avançado que você esteja em análise técnica, se você não está conseguindo ter resultado, é melhor que você fique no simulador para que você possa fazer os ajustes sem doer no seu bolso. Depois desses ajustes feitos, depois de você passar um período conseguindo operar de forma disciplinada no simulador, aí você volta para a conta real. E para o iniciante, então, é mais importante ainda, porque se ele quer chegar lá na frente a se tornar um profissional, cara, você precisa estudar muito, você precisa treinar muito. Lembre-se disso. Desejo a todos bons estudos e uma boa utilização do simulador.